Música O Retroid Pocket 2+, ele já tem uma lista de compatibilidade feita pela comunidade gringa e nela a gente pode encontrar todo tipo de recomendação e pré-configuração que podem te ajudar a melhorar a performance desse aparelho. É possível a gente instalar essas configurações no Dolphin MMJR2 diretamente aqui do Retroid. A gente não precisa de um computador, de um celular e é isso que eu vou ensinar aqui nesse vídeo hoje. Se você quer mais vídeos assim, considera curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e talvez comente aqui embaixo que tipo de vídeo você gostaria de ver no canal no futuro. Primeiro a gente precisa instalar o Dolphin MMJR2, o emulador de GameCube, esse golfinho roxo que vocês estão vendo aqui na tela. Aqui eu vou sair, aperta em Configuração, vem em Sistema, aqui a gente deve ter Updater e faz o último update. E uma vez que ele estiver reiniciado mais uma vez, vamos abrir as configurações, dessa vez a gente desce tudo e vem em Handheld Settings. Aqui embaixo a gente desce para Advanced e clica em Re-Enter Setup Wizard. Ele vai desligar o seu console, vai ligar novamente e vai parecer que ele está ligando pela primeira vez, mas não se preocupa, não vai apagar todas as configurações que você fez, não vai apagar nada. Aqui, se você já configurou tudo, a gente pode só pular, pula novamente, pula novamente, pula novamente, pula novamente, pula novamente e dessa vez deve aparecer o golfinho roxo aqui nos apps recomendados. Seleciona ele, aperta R novamente. Aqui eu gosto de deixar sempre selecionado o Launcher de cima e começar. Aqui eu vou sair. Eu já instalei aqui dentro o Google Chrome, o browser. Aqui dentro do browser eu já coloquei dos meus favoritos, como vocês podem ver já tem uma estrelinha aqui, e aqui no meu favoritos eu tenho uma lista de alguns links úteis que eu uso nos meus consoles. Eu já coloquei um link para esse GitHub. Vocês podem encontrar esse link na descrição aqui desse vídeo. E aqui dentro, como vocês podem ver, tem um botãozão verde, que se eu clicar nele, vai ter a opção de Download aqui embaixo. É só clicar, fazer o Download. Se pra você não aparece esse botão verde, é porque essa página, ela é um modelo de computador. É só você clicar naqueles mesmos três pontinhos e mudar aqui, olha, para Computador. Se eu colocar no modo Mobile, eu pelo menos não encontro aquele botãozinho verde pra fazer download fácil. Essa é a minha dica. Agora, o último passo, você pode abrir o seu gerenciador de arquivo de preferência. Eu gosto de gerenciar meus arquivos com o Solid Explorer. Ele é um app grátis, que tem algumas publicidades se você não pagar, mas eu consigo abrir duas abas. Então aqui do lado esquerdo, eu abri a pasta Download. E aqui do canto direito, eu tô na base do meu console, eu vou navegar até a pasta MMJR Revamp. E aqui eu vou abrir a pasta Config. O que eu posso fazer agora é só abrir esse arquivo Zip, abrir essa pastinha aqui dentro, abrir GameCube, Community Settings. Aqui eu vou copiar esses dois arquivinhos INI. Só clicar nesse botão de copiar e depois nesse botão de colar. Ele vai transferir rapidinho ali pra dentro. São arquivos bem pequenos. Se ele pedir pra substituir, olha só, você aperta Novo. E pronto. Agora é só a gente abrir o Dolphin, apertar nesse botãozinho mais. Eu costumo, na base do meu console, fora de todas as pastas, criar uma pasta chamada Games. E depois uma pasta chamada NGC, pra Nintendo GameCube. Aqui dentro, estão meus três jogos em ISO. Eu vou selecionar essa pasta. Os jogos estão aqui. Primeira vez que a gente vai jogar eles, a gente tem que mapear os botões. Clica aqui. Clica aqui. Emulated. E a gente vai mapeando um por um. O A é o A. O B é o B. O X é o X. O Y é o Y. O Z eu costumo colocar como L2. Então, esse daqui da esquerda. Nos gatilhos, eu costumo colocar o L e o L analog no mesmo lugar. Aqui. E o R, R analog no mesmo lugar. D-pad. É essa cruz, criada por Gunpei Yokoi. E acabou. O Rumble não precisa por nada. Salva nesse botãozinho aqui do lado. E pronto. Assim que você abrir qualquer um desses jogos, eles já devem estar pré-configurados. E com os botões todos mapeados. Se você quiser tirar ainda mais proveito do sistema do Retroid, eu clicaria aqui no launcher do Retroid. Para a gente voltar aquele tema bonitinho que eles criaram. Aqui, clica em emulação. Você vai clicar em Sistemas. E vai adicionar o sistema que você quiser. Eu já adicionei aqui o GameCube e o Nintendo 64. Mas hoje é sobre o GameCube. Vou acessar aqui o GameCube que ele criou. Aqui dentro agora tem uma nova opção, chamada Homes. Eu vou clicar aqui. Vou apertar aqui em Add. E eu vou navegar aqui em Internal Storage. Games, como eu falei para vocês. E aqui tem uma patinha NGC. Marca ela aqui no canto. Clique em Select. Ela vai ser adicionada aqui. Seleciona ela. Aperta Scan. E ela vai procurar por todos os seus jogos. Se você quiser colocar capinha em algum deles. É só segurar por um tempo. E vai ter aqui a opção de Box Cover. Depois você pode procurar ela. Ou no seu aparelho. Ou nesse site. Ou no Google Imagens. Se você quiser que ele abra automaticamente direto dessa tela. É só você apertar em Edit. Vem aqui em Dolphin Emulator. Arrasta para baixo. E clica em Dolphin MMJR2. Apertar Done. E apertar A em cima do jogo. Começou. E nas melhores configurações possíveis. Aqui no canal eu tenho uma playlist só do Retroid Pocket 2+. Com vários testes. O link está aqui na descrição. E na descrição você vai encontrar também a lista de compatibilidades. da comunidade gringa. Que tem já muitos jogos. E quais eles dizem se funciona. Se não funciona. Tem algumas recomendações. E o que você pode fazer para melhorar a performance. A maioria das recomendações é você fazer isso. Que eu acabei de te ensinar a fazer. Pegar os arquivinhos daquele GitHub. Que também está aqui na descrição. E de novo. Me conta aqui nos comentários se você quer mais vídeo assim. Tchau. 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 Tchau.